Chega agora uma informação às pressas, aonde acaba envolvendo diretamente Alexandre Correia, ex-marido da comunicadora e apresentadora Ana Riquema. Chega pessoal, neste momento, esta informação, esta notícia, naonde acaba envolvendo, naonde acaba afetando diretamente o famoso. Isso porque, segundo as informações que acabaram sendo divulgadas e publicadas pelo site de notícias TV Prime, Alexandre Correia não perdeu tempo em utilizar suas redes sociais para comentar sobre a sua ex-mulher Ana Riquema e também o atual namorado dela, o chefe de cozinha Edu Guedes, após a divulgação de um vídeo romântico do casal. No vídeo pessoal que foi compartilhado nesta última quarta-feira, dia 26, Ana e Edu Guedes apareceram em um momento íntimo na cama, com a apresentadora escrevendo a seguinte legenda. Te amo, disse a famosa apresentadora do Hoje em Dia. O momento carinhoso pessoal do casal logo chamou a atenção através das redes sociais, gerando diversas reações. Alexandre Correia, por sua vez, afirmou, né pessoal, estar feliz sozinho e não sentir falta do relacionamento anterior. Ele, pessoal, descreveu o fim do casamento com Ana Riquema como um livramento e afirmou que foi maltratado durante o tempo que estiveram juntos, sentindo-se tratado como um lixo, um verme, acabou dizendo Alexandre Correia. Também, pessoal, Alexandre ainda comparou o tratamento que recebia da ex-mulher com Edu Guedes, o tratamento que Edu Guedes recebe atualmente, mencionando que Ana trata muito bem o novo companheiro. Apesar das críticas, Alexandre declarou que torce pela felicidade do casal. Continuando com as suas declarações, Alexandre Correia lembrou dos relacionamentos passados de Edu Guedes, alertando que se Ana não cuidar bem do namorado, poderá ser deixada por ele. Abre aspas. Todo mundo sabe que ele tem um histórico bastante extenso, comentou Alexandre Correia, finalizando suas alfinetadas sobre o novo casal. É válido destacar, pessoal, que através dos comentários, muitos fãs de Alexandre Correia acabaram concordando veementemente com o famoso e com as suas críticas direcionadas a Alexandre Correia, ou a Edu Guedes e a Ana Riquema. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a toda esta situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Chega neste momento uma informação, chega neste momento uma notícia, na onde acaba envolvendo, na onde acaba afetando diretamente o nosso querido cantor de sucesso, o nosso querido cantor Daniel. Chega agora neste momento uma informação, uma notícia, onde acaba envolvendo diretamente o famoso artista. Segundo as informações que foram divulgadas e também que foram publicadas pelo site de notícias, TV Prime, Roseni Reis, viúva do cantor João Palmo, concedeu uma entrevista ao canal do Piunti no YouTube, onde abordou o distanciamento de Daniel após a morte de seu marido. Ela explicou que se afastou de todos devido à depressão que enfrentou, incluindo o pessoal se distanciou do cantor Daniel. Roseni descreveu João Paulo como a sua vida. Eles começaram a se relacionar quando ela tinha apenas 15 anos, e a morte dele em 1997 foi um momento extremamente difícil. João Paulo faleceu em um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, onde o veículo BMW acabou pegando fogo. Apesar de ser uma pessoa reservada, Roseni falou sobre a relação com Daniel após a tragédia. Ela revelou que Daniel não se afastou, e continuou visitando Jéssica, filha dela e de João Paulo. Estes momentos não eram divulgados, pois não a achavam necessário expor para o público este relacionamento que eles mantinham. Roseni também comentou que Daniel precisava seguir com a sua carreira após a morte de João Paulo, enquanto ela enfrentava dificuldades para seguir em frente. Ela e Daniel já conversaram sobre este assunto. A ausência de exposição sobre a proximidade às visitas de Daniel levou a especulações sobre uma possível relação estremecida. Sobre a questão financeira, Roseni esclareceu que nunca precisou da ajuda de Daniel. Segundo ela, João Paulo e Daniel já tinham uma boa situação financeira quando seu marido faleceu. Como viúva, Roseni estava com a situação financeira bem controlada e bem tranquila. Mas, e você pessoal, você sabia desses detalhes que Roseni Reis, viúva do cantor João Paulo, acabou dando durante esta entrevista? Ela, pessoal, acabou contando que foi ela quem se distanciou do cantor Daniel por conta, pessoal, da morte de seu esposo. Você sabia disso ou não sabia? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora, neste momento, nós recebemos uma informação às pressas, uma informação de morte, uma informação de perda, que acabou sendo anunciada, que acabou sendo confirmada nestas últimas horas. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Terra, o rapper Gilson Oliveira, mais conhecido como WGI, integrante do grupo Consciência Humana, faleceu neste domingo, dia 23, após sofrer uma parada cardíaca, devido a uma grave pneumonia que sofreu. A notícia foi divulgada pelo próprio grupo através das redes sociais. Abre aspas. Obrigado, WGI, por toda a resistência. Continuaremos aqui com a conturdência das letras e seguimos na luta através do hip-hop. Esteja em paz, guerreiro, diz o comunicado. Em seu vídeo mais recente, publicado na sexta-feira, dia 21, WGI mencionou, abre aspas, Desculpem a minha rouquidão. A minha saúde não está legal esta semana. O grupo pessoal Consciência Humana, originário de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, é conhecido por músicas como Lei da Periferia, Lembrança, Amigo de Infância e do álbum também Entre a Adolescência e o Crime, lançado na década de 1990. E infelizmente, pessoal, esta perda do rapper Gilson Oliveira, que era conhecido como WGI, é uma dor pessoal bastante difícil de lidar, principalmente pelos integrantes e familiares.